Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Enem. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora resolver essa questão. Um médico faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era 1,5 kg. Sabendo que a massa de 1 litro de água é de 1 kg, ele recomendou que ingerissem ao longo das 3 horas seguintes, ao final da atividade, uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física, para evitar a desidratação. Seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu certo dia um total de 1,7 litros de água após os exercícios físicos. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou, então vamos ver, quanto tempo durou a atividade física. A gente pode pensar o seguinte, o total de água que ele tomou é 40% a mais do que a massa perdida. Vamos supor que a massa perdida seja M, então esta seria a massa perdida. Como ele tem que tomar 40% a mais de água, então eu tomo mais 40% da massa perdida, que no caso é M de água, resultando então o total de 1,7 litros de água. Então, eu terei aqui 1,7 litros de água. Lembrando que 1 litro é igual a 1 quilograma de água, então 1,7 quilograma seria a mesma coisa. Portanto, M mais 40%, que seria 40 sobre 100, vezes M, é igual a 1,7. 40 sobre 100 é a mesma coisa que 0,40M. Tudo isso seria igual a 1,7. Aqui onde não tem nada, é a mesma coisa que 1. Portanto, 1 mais 0,4 vai ficar 1,4 vezes M, é igual a 1,7. Então, calculando M, nós obteríamos 1,7 dividido por 1,4. Então, vai ficar 1,7 dividido por 1,4. Essa, então, seria a massa de água perdida. E nós temos o seguinte aqui, ele disse que para cada hora, ou seja, cada 60 minutos, a gente perde 1,5 quilogramas de água. Então, em 60 minutos, eu perco 1,5 quilogramas de água. No caso, a minha nova perda foi de 1,7 dividido por 1,4. Então, vamos lá, vou colocar aqui, 1,7 dividido por 1,4 dará o tempo T do exercício físico. Então, a gente multiplica em cruz, então, eu tenho T vezes 1,5 dá 1,5 vezes T é igual... O 60 eu vou multiplicar por 1,7 e dividir por 1,4. Então, vai dar 60 vezes 1,7 dividido por 1,4. Pega o 1,5, passa dividindo. Então, eu terei que T seria igual a 60 dividido por 1,5 vezes 1,7 dividido por 1,4. Caso eu faça essa conta, eu obterei um valor aproximado de 48,5 minuto. Então, o tempo aproximado será de 48,5, que é mais de 45 e menos de 55 minutos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Agora, eu insistimo... Por que eu acho que a alternativa C. Isso é igual a 3,5 me다, mas o tempo... A 2,6 me A 2 e Renata. É sem o tempo de cdisciplinar.